Em Pequim, tradição e qualidade são valores importantes. O Sr. Sun Ye conduz-nos num rikisho pelos hutongs, os antigos bairros da capital chinesa, com pequenas casas e ruas estreitas. Pequim é enorme. Para andar a pé ou num rikisho, aqueles que trabalhavam para o imperador usavam os nailing shun, sapatos muito resistentes ao desgaste e que ainda hoje são produzidos. Diz-se que aqueles que usavam nailing shun na corte real deveriam ser promovidos. Após a Revolução de 1911, escritores e artistas começaram também a usá-los. Os sapatos são produzidos de forma totalmente artesanal nesta loja desde 1853. A sola é de algodão e linho. Existem 35 camadas na sola para sapatos masculinos e 31 para sapatos femininos. Uma pessoa leva uma semana para fazer um par. De Mao Zedong a Jackie Chan, muitas figuras chinesas renderam só os nailing shun, que começam também a cativar os mais jovens. Os sapatos nailing shun são património cultural chinês desde 2008.